Olá pessoal, boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bem pessoal? Boa tarde, já quero já abraçar cada um no meu canal, Erial Desidório Deus abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje, viu? É, em especial aqui os meus amigos Perante, né? Deus abençoe a vida de cada um, batalhador aí, guerreiro aí, a vida de cada um aí Eu não vou falar nome, tá? Porque posso não falar o nome de todos, esquecer alguém aí Mas todos aí, salvo aí, um abraço aí, que Deus continue abençoando a vida de vocês Tá? Grandemente, tá bom? Sucesso aí nas vendas aí, ó Deus ilumine os caminhos de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, nesse dia de hoje Tá bom pessoal? Pessoal, né? Isso aí pessoal, hoje é terça-feira Isso, hoje é terça-feira, dia 5 Isso, dia 5 de setembro, pessoal Lembrando que dia 7 é feriado Quinta-feira, isso Quinta-feira é feriado Dia 7 de setembro Isso Pessoal, tô fazendo aqui esse vídeo aqui Pra agradecer, né? A cada um inscrito no meu canal, tá? A cada um que é inscrito no meu canal Agradecer àquele também que só assiste os vídeos e não se inscreve Agradecer o meu muito obrigado Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês venham se inscrever, pessoal Não custa nada, pessoal Se inscreve aí, ó Taca o dedo aí, ó Lá, não custa nada De graça Faz que nem um amigo aí No canal aí Falou, ó Não custa nada De graça Se inscreve aí, pessoal Tá? Se inscreve aí Nos ajuda aí, pessoal Nos ajuda aí A chegar a uma meta aí, tá? Pra que a gente possa Monetizar o canal aí Tá bom, pessoal? Peço a vocês aí Tá? Se inscreve aí no canal Compartilhe, tá? Os meus vídeos aí Pra mais gente aí, tá bom? A gente tá aí, ó Divulgando aí O trabalho dos nossos amigos Freirantes Da nossa capital paulista Zona leste De São Paulo, tá? Breve a gente vai sair Pra zona norte Zona oeste Tá, pessoal? Zona sul também Fazendo aí, tá? Eu já tenho Viu, tenho vídeo Do centro aí, tá? Do Mercadão Público também Tá, pessoal? Lá do centro Tá bom? Tô indo agora trabalhar Viu, pessoal? É Pegou um servicinho aí Tô indo agora trabalhar Tá? Mas você fala A tarde É isso Eu já trabalhei de manhã Como é perto de casa Eu vim almoçar Agora tô indo Tô retornando Do almoço, tá, pessoal? Isso É aqui pertinho Aqui na estrada do palanque Aqui É pertinho Não é longe não Tá? É pertinho Tá? No palanque Quem conhece aqui Sabe onde que é Tá, pessoal? Pessoal, eu vim também Comunicar também A meus inscritos Do canal Tá? É Domingo Eu filmei uma feira Ali no carrãozinho Isso Esse vídeo Ainda tá no YouTube Tá no Ainda Esse vídeo Tá? Eu postei o vídeo lá Pessoal No YouTube Tá? E Este vídeo Ele deu direitos autorais Viu, pessoal? Isso Deu direitos autorais O vídeo E Eu tenho que retirar Esse vídeo Tá? É Eu tenho que retirar Esse vídeo do ar Tá, pessoal? E eu vou ver se eu consigo Repostar ele, tá? Se eu não conseguir Repostar, pessoal Vocês me desculpam, tá? Mas a gente faz outra filmagem Na próxima, tá? E desculpa aí, tá? Um conteúdo muito bom Que foi produzido lá Tá, pessoal? É A filmagem durou Quase uma hora Tá? A filmagem boa Tá? Foi uma filmagem aí Excelente, viu? Já tenho bastante comentário Mas vocês me desculpam Tá? Estou só passando aqui Pra poder avisar pra vocês Que eu vou ter que retirar, pessoal Se não eu vou me complicar O YouTube me complica, tá? Pessoal Deu direitos autorais, tá? Eu acho que foi música, viu? Eu vou verificar lá direitinho Eu vou ver o que foi Parece que foi música Tá? O dono O autor da música Ele redificou, tá? O direito dele, tá, pessoal? Ele redificou, tá? Então Eu não tenho como pagar E também o YouTube não paga, tá, pessoal? Então a gente Tem que retirar o vídeo imediatamente Era pra me ter tirado Eu não tirei Eu só queria tirar Depois que eu fizesse esse vídeo E explicando pra vocês, tá? Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal Tô aqui passando de frente Aqui o terminal Tiradente, tá? Do extra Aqui o terminal Tiradente Isso Aqui na Souza Ramos Tá, pessoal? Isso Tá bom, pessoal? Então esse vídeo Foi mais pra isso, tá, pessoal? Pra poder informar a vocês, tá? Que Eu tô retirando esse vídeo lá, tá? Tô retirando lá E Sem desculpa aí Eu vou tentar Repostar ele de volta, tá? Vou Tentar colocar ele lá Se não A gente vai fazer um outro conteúdo lá E vai postar de novo É Então, pessoal É Acontece o seguinte Aonde tem música Eu não posso ir Eu não vou Tá? Porque a música atrapalha A música Ela dá direitos autorais A gente perde o vídeo, entendeu? Com uma complicação Tá? A gente prodica Tá? Inclusive Acho que foi Domingo mesmo Um rapaz da banca Me chamou E falou, né? Eu ouvi ele falando É Não quer Divulgar o meu produto Eu não voltei, pessoal Eu não voltei Porque não é que a gente Não quer divulgar, pessoal É porque tinha uma Uma música Do lado dele lá Tinha uma música Que tava alta E eu não quis voltar Eu acho que talvez Foi essa música Que pegou Tá? Que pegou no vídeo E deu direitos autorais Tá? Eu acho que foi, pessoal Então, pessoal Quando a gente não Não voltar Ou quando a gente Não filmar a sua banca Não é por outra coisa não, pessoal Não é porque a gente Faz essa excepção não, tá? Pelo amor de Deus Longe de mim Isso, tá bom? É por conta da música Que às vezes A gente percebe Que tem uma música E como é ruim, pessoal Você produzir um vídeo Com aquele conteúdo Com amor, tá? Com carinho E tudo, tá? Com a pessoa ali Aquela interação ali Entendeu? E depois ter que retirar Tá? Eu já perdi vários vídeos Não teve como recuperar Tá, pessoal? Mas eu vou ver Se eu recupero isso Tá bom? E é isso aí, pessoal Aqui, pessoal Aqui é a nascer do sol Tá vendo? Vou dar uma viradinha aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Legalzinho aqui, ó Essa daqui, pessoal É a rua nascer do sol Tá? É, ó Essa aqui é a rua Nascer do sol Tá? Essa aqui É a rua De feira, né? Da feira De domingo Aqui do 65 Tá, pessoal? Isso Aqui é a rua Do 65 Tá, pessoal? A rua nascer do sol Que é a rua Que faz a feira Que faz a feira De domingo Aqui na cidade Tiradentes Ó, tô nela Aqui, ó Tá? O meu amigo Ricardo Que é o irmão Do 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 Bruno Ó, ele fica bem aqui, pessoal Ó, ele fica bem aqui, ó No lado dessa rotatória Aqui, ó Tô fazendo aqui a rotatória Que eu vou voltar aqui, ó Ele fica de frente Essa farmácia aqui, ó O Ricardo Falou, Ricardo Um abraço pra você, meu amigo Deus te abençoe Obrigado pelo comentário, viu? Valeu, valeu, Ricardo Gostei do seu comentário, viu? Muito obrigado, viu? Aí é isso aqui, pessoal Essa é a nascer do sol, tá? Isso Agora eu vou continuar nela aqui Pra sair aqui no Tobogã Que aí eu vou aqui pro Pro palanque, né, pessoal? Pro trabalho lá, né? Tá? E é isso aí, pessoal Obrigado, obrigado Que Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo, tá? Muito obrigado Que vocês continuem assistindo meus vídeos Compartilhando, tá? Deixando seu joinha aí Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal Hoje amanheceu Um solzão Daquele, pessoal Show Um sol legal Mas do nada O tempo Virou Que chover Ainda caiu Um pouquinho de chuva Coisa pouca Caiu um pouquinho Tá? E agora tá frio, pessoal Ficou frio Tá bom? É isso aí, pessoal Já voltamos aí Eu vou só mostrar um pouquinho aqui Do Tobogã aqui Pra vocês, tá, pessoal? Daqui a pouco voltamos Ó, pessoal A nascer do sol Ela é grande Ela é tudo isso daqui É a nascer do sol Ó, vou mostrar até lá Pra vocês, tá? A nascer do sol Tá? Ontem eu não fui pra feira Ontem foi segunda Ontem não teve feira Tá, pessoal? Hoje Tem umas feirinhas aí Mas é longe Como eu tô fazendo esse trabalho Eu não posso ir Tá? Então hoje eu não vou fazer feira Também, tá, pessoal? Mas eu vou fazer esse vídeo aqui E colocar pra vocês aí Tá bom? Nesse dia de hoje aí Pra não ficar sem vídeo aí Tá? E é isso aí, pessoal Ó, isso aqui é a nascer do sol ainda Tá? Ó, como ela é grande, né? É grande essa rua Nascer do sol, pessoal Ela sai aqui, ó No Tobogão, pessoal É, aqui da cidade Tiradente Aqui, ó Aqui, pessoal Aqui é conhecido como é Teovina Isso É, eu conheço aqui como é Teovina Tá, pessoal? É isso É Teovina Tá vendo aí, ó Aqui a avenida É a estrada do Guatemi já Tá? Isso Aqui é a estrada do Guatemi, né? A direita Vai pra Itaquera Agora é a Nazis E a esquerda aqui Nós vamos pra o palanque aqui Pra Guatemi aqui Vamos pra o palanque Vamos pra São Mateus Tá, pessoal? E é isso aí, pessoal Que Deus continue a benção Soando a vida de vocês Nesse dia de hoje Tá? É, o farol fez que abriu Mas não abriu E o pessoal tá Numa agoniação toda É, o pessoal fica tudo agoniado Pra passar Mas agora é que o farol abriu, né, pessoal? É isso mesmo São Paulo? Capital? Paulista? É, assim mesmo É isso aí, pessoal Isso aqui é o Tobogão, tá? Ali na frente do farol Nós vamos entrar À esquerda, pessoal Que é o palanque, pessoal Aqui nós chamamos Conhecido como palanque Párrio aqui, tá? Que é aqui a estrada do palanque, né? E lá e na frente Tem a estrada da vovózinha Marfalda Foi assim, tá? Eu fiz um vídeo até Dessa estrada aí Muito grande Vai Da onde Tem bastante firma Aqui pra dentro Vem, pessoal Tem bastante firma, tá? Pois é Aqui é conhecido Como Tobogão, pessoal Eu vou virar aqui À esquerda Tá, pessoal? E direto aí, pessoal Você já sabe, né? Vai pra São Mateus Tá? Aricandu Vai lá e etc São Grandé Tá? Ali tem o Tem ali o rodanelzinho Ali que você pega Tá bom? E é isso aí, pessoal O vídeo já tá indo Pra 11 minutos Então, é um vídeo Só de esclarecimento Nesse dia de hoje Quero abraçar Meus amigos aí Nesse dia de hoje Foguinho Meu amigo Foguinho Tá bom? Foguinho Deus abençoe a tua vida Foguinho Trabalha com empreendimento Pessoal Imobiliário Abraço Conheci ele Na sexta-feira passada Lá na rua Na rua Uça Menor É Uça Menor Ali em São Mateus Na feira de sexta-feira Um abraço aí pra ele Que Deus abençoe a vida dele Tá? E que ele venda Muitos planos De Casa aí Investimento aí Que ele Investe aí Tá, pessoal? E aqui é assim, pessoal Você tem que entrar aqui, ó Na raça Porque o farol Tá aberto pra eles Aí Tem que entrar na raça Pois é, pessoal É aqui É a rua Que eu já vou Começar Que eu vou trabalhar Vou entrar nessa daqui, ó Tá? Nesse dia de hoje Tá bom, pessoal? Que eu vou finalizar esse vídeo Eu não vou Ficar muito longo, tá? E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Tchau, tchau Fica com Deus, pessoal Tchau Grande abraço A cada um inscrito No meu canal Você venha se inscrever Compartilhar esse vídeo Deixar o seu joinha aí Que é muito importante Pra nós, tá, pessoal? Você que assiste os vídeos aí, pessoal Deixa o seu joinha aí Pra nós, tá bom? Dá um like aí Tá, pessoal? Obrigado Tchau Grande abraço Tchau 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 Tchau